O presidente do Santos, Andrés Rueda, deu uma entrevista exclusiva ao jornal A Tribuna Online antes de marcar a entrevista coletiva para esta quinta-feira. Estou produzindo esse conteúdo aqui no canal podcast de Suáda Santos antes da entrevista coletiva do presidente marcada para as quatro e meia da tarde. Foi antes, tá? Então, você está assistindo depois, é antes. Eu vou comentar o que ele disse ao jornal A Tribuna Online, que merece muita atenção de você, torcedor, sócio. Se você leu a matéria, se você não leu, eu vou estar te informando aqui, tá bom? Vou até ajustar o microfone aqui, para a gente não ter erro. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o like e comenta. A mim o Rueda não engana, não sei a você. Mas vamos lá. Primeiro ponto da entrevista, vamos falar do Krasnodar, time da Rússia, que o Santos comprou o Cueva por oito milhões de dólares. O Rueda disse que deve quatro milhões de dólares ainda, no acordo com o Krasnodar. Acordo que ele disse que foi parcelado logo na metade do final do primeiro ano da gestão dele. E ele recebeu do Pachuca do México aquela ação que o Santos ganhou na FIFA, sabe? Ele recebeu e pagou salários. não pagou o Krasnodar, ele disse que paga urgentemente quatro milhões de dólares para o Krasnodar, para honrar o compromisso. Achei, ele não está pagando o boleto direito, né? Ele falou que se honra da gestão dele ter os salários em dia de funcionários, jogadores e tal. O da carteira sim, mas o senhor já traz o direito de imagem, né, presidente? Premiação, essas coisas todas. Mas assim, me causa estranheza o Santos ter anunciado todo aquele parcelamento, todo aquele negócio todo e não ter utilizado isso porque ele prometeu que utilizaria o dinheiro do Krasnodar, o dinheiro da FIFA, para pagar ou quitar a dívida com o Krasnodar. Recebeu um negocinho, ele falou e foi para o passivo circulante, para as despesas diárias. Que maravilha! Parabéns! E o Krasnodar agora, vamos tomar um transfer ban, presidente? Pois é. Pois é. Um outro detalhe que me chamou a atenção, ele falou que não é candidato à reeleição, eu já sabia, mas que deixaria de legado que os próximos presidentes teriam que ser muito transparentes como ele é. Que agora o negócio mudou. que ele realmente pensou em reorganizar administrativamente o Santos, para que o Santos não se tornasse um cruzeiro, que foi vendido a uma bagatela pequena, muito pouco para o Ronaldo Fenômeno. Presidente, lembre-se que até o final de 2022, apesar de suas contas terem sido aprovadas, e no ano de 2022, no ano de 2022, com broncas e ressalvas, o senhor aumentou a dívida total do clube de 575 milhões para 601 milhões de reais. A dívida aumentou na sua gestão, sem contar 23, que tem o Founding, que é aquele bando de bobo de Santista, que colocou dinheiro lá no banco Safra, e o Santos pegou dinheiro a juros menores, por causa do investimento daquele bando de bobo de Santista, que eu falo bobo porque, tudo bem, eu também confiaria, quando foi montado o Founding, é uma ideia boa, desde que o dinheiro seja administrado para o produto fim da empresa, que no caso do Santos é o futebol profissional. Não, pega-se ali, tem até 90 milhões para pagar. Está desse tamanho a trolha. Vai entrar em 23, presidente, isso aí. O senhor disse que vai ter que vender jogadores. O senhor disse ao jornal, à tribuna, que vai ter que vender jogadores. Ah, eu não vou mentir para o torcedor, eu vou ter que vender jogadores. Mas o senhor não mentir mais uma vez para o torcedor, o senhor não vai, o torcedor está a gato escaldado já. Óbvio que o senhor vai vender o Ângelo. Ou o senhor fez o Bertolucci se aproximar da Marisa Ligia, para quê? Porque ele tem olhos azuis, e porque o Ângelo tem olhos verdes? E para abrir porta para o moleque na Europa? E se chegar a proposta pelo Marcos Leonardo, o senhor vai vender também. Fechar no azul, financeiramente, é a sua missão. O senhor tem o futebol como apenas mais um gasto. O senhor justificou, dizendo que o Santos só pagou os salários que ele podia. O Santos só fez acertos financeiros que ele podia, tinha condições de pagar. O senhor pagou 500 mil reais para o Ângelo, porque acreditou no papinho do senhor Fábio Ambustos. O senhor não sabia que o empresário do Ambustos era o empresário do Ângelo e do Rúlio. Só nesses dois, nesses três aí, era um milhãozinho por mês. Maravilha, presidente. Coisa boa, né? Se o Santos podia pagar isso, que tivesse mais esperteza no mercado da bola, e fossem jogadores que resolvessem, né? Não jogador que ia sair, estava jogado, largado no futebol mexicano, tinha tido uma passagem pelo futebol equatoriano bem ruim, na verdade. E o senhor caiu nessa lábia. Por falar em lábia, o senhor trouxe o Edu Dracena, eu fui contra, como há o cara que vai salvar e tal, realmente teve um papel importante o Edu Dracena, junto com o Carilli, embora eles não tenham se dado bem, eles não se davam bem desde a época do Corinthians, em tirar o Santos da zona do rebaixamento, deixado pelo Diniz. Aí o senhor vem e disse que hoje não contrataria, nem traria o Dracena, porque achou que ele estava preparado e ele não estava. O senhor também achou que o Falcão estava preparado e o Falcão não está preparado. Mas o senhor gosta de pessoas submissas. O senhor chegou e falou assim, esses três do Água Santa vão chegar, Falcão, avisa o Helman lá. Avisou, pronto, está no desespero, água batendo no queixo. Porque o Falcão não tem uma atuação de coordenador esportivo, nem de diretor de futebol, nem do escambau de Madureira. Quem manda no futebol é o senhor ainda. Infelizmente, uma pessoa que não conhece de bola, manda no futebol. E o senhor veio me dizer com esse papinho, de que podia, poderia, podia pagar o salário do Angulo. E o Goulart? 600k por mês. E o Maranhão? Ah, veio por 150k por mês. E daí? O senhor comprou o Zanocelo, que não queria ficar no Santos, já tinha avisado desde novembro do ano passado, o senhor foi lá e comprou, acreditando que ele vai render na frente alguma coisa para o Santos. O senhor está jogando dinheiro pela janela. Quando diz respeito ao futebol, o senhor é muito ruim no futebol, presidente. É mais fácil admitir. Admitir. Foram nove técnicos, não sei quantos dirigentes esportivos, e não acertou, e não é agora que vai acertar. Ah, eu não, eu acho que vou deixar um legado, de que agora, os Santos, os dirigentes que passarem por aqui, vão ter que ter responsabilidade. Porque olha o cruzeiro, ó. Para o Santos não se tornar um cruzeiro, que foi vendido a preço de banana. É o Santos, presidente. O senhor acabou de aumentar a dívida do Santos. Existe uma teoria da conspiração, dizendo que o senhor, junto com outros ex-membros do comitê de gestão, estão cada vez mais desvalorizando o Santos, para que ele se torne SAF. E a gente sabe que a SAF não é a solução de todos os problemas. Presidente, vai com calma. Eu não pude participar da entrevista coletiva, porque quando fui registrar o canal O Estorado Santos, eles só abriam para dois canais de YouTube. Só para dois. Olha só que maravilha. Todos os outros clubes têm espaço para o YouTube no campo, têm cabines decentes para YouTubers, porque eles sabem que o conteúdo do YouTuber, que faz, por exemplo, no caso do Santos, é Santos 24 horas por dia. Mas o Santos tem medo disso. Porque o YouTuber não tem uma linha editorial a seguir, assim, não, eu tenho que... Não, a gente pergunta o que tem que perguntar, e se a resposta não for satisfatória, a gente vai retrucar. E aí disso que eles fogem. Mas tudo bem, eu não faço questão... Eu sei que o Marcão do Varanda vai estar lá, ele vai honrar. Ele vai honrar. O outro que vai estar lá também é um bebê chorão. Enfim. Mas que esteja lá o Marcão, eu sei que ele vai honrar. Porque o presidente, o senhor nunca, nunca, nunca vai fugir de perguntas sobre a sua administração. O senhor tinha tudo para ser o maior presidente da história do Santos. Jogou tudo pela janela, sabe por quê? Porque não conhece porcaria nenhuma de bola. Só fez caquinha no futebol, continua fazendo caquinha. E agora vai ficar dependente de Odaíra e Falcão até o fim do ano, porque senão tem que pagar multa. O senhor disse, ah, eu escutei a torcida. O senhor é fraco, então. O senhor escuta a torcida e não tem convicção do que faz? O senhor é fraco. Escuta a torcida, escuta o sócio, escuta o conselheiro, aí toma a decisão. Toma a decisão por quê? Pelas redes sociais. Ficou claro isso na sua entrevista, presidente. Cadê a ação? Cadê o sangue, presidente? E aí? Está brincando aí de ser presidente do Santos? O senhor brincou tanto que, olha, está tentando cuidar das contas que não dá certo e no futebol está arrebentando o futebol do Santos. A gente entra no Campeonato Brasileiro com 12 reforços na temporada, nenhum deles estondoso, eu colocaria só o Dodi, nem o Lucas Lima, o Dodi como o melhor reforço, e ele citou o Dodi. Ah, estão falando agora que o Dodi está vendo. Foi indicação do Odaíra, o senhor nem conhecia ele. Fale a verdade. Fale a verdade, presidente. O senhor não conhecia o Dodi. O seu departamento de scout não conhecia o Dodi. Dodi foi jogador do Odaíra Helman no Fluminense. E aí apareceu a oportunidade e o Odaíra trouxe ele. Não fosse o Odaíra, a gente não tinha o Dodi no meio de campo. O negócio do senhor é pagar em 15 vezes o Anocelo achando que vai revender por mais na frente. Menos, presidente. Em quem o senhor quer passar um paninho? Comigo não cola. Desculpa. Desculpa. Mais uma entrevista desastrosa. As perguntas foram muito boas, mas as respostas foram desastrosas. E isso é que incomoda o torcedor. Olha, as ações do presidente do Santos no futebol, elas precisam ser fiscalizadas e cobradas pelo conselho deliberativo. É o conselho quem representa os sócios numa cobrança com o executivo. Está muito fácil a vida do presidente Andrés Reda de seu comitê de gestão. Muito fácil, sendo que temos um campeonato brasileiro complicadíssimo pela frente. repito, estou gravando esse conteúdo aqui antes da entrevista dele. Quando sair a entrevista dele, a gente vai repercutir um pouquinho mais do Rolando Lero falando sobre futebol. Está certo? Um abraço, a gente se veja já. E aí E aí E aí E aí